Para, 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 não é nada disso não, meu filho. Pelas cinco chagas de mané valentia, eu quero um rock do jegue, mas um rock do jegue nordestino. Mr. Sivuca, Mr. Edominguinho, tenha bondade com os dois folhe. Vamos começar. Um, dois. Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue estava no portão, quis me pegar. Quando me viu foi murchando as orelhas, mostrando o dente e começou a relinchar. O que é isso, meu filho? Calma! De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é ele daqui? Quem tava dentro não podia mais sair. Quem tava fora não podia mais entrar. É que é o jegue que estava ali. Minha jumenta queria conquistar. Houve então um dueto de relincho. E os dois saíram a galopar. Dei um suspiro e cheguei à conclusão. Que os animais têm o direito de amar. Lindo. É tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha. Passando que eu tome leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. Eu vou contar uma história pra vocês. Que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo. Que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar. O jegue estava no portão que me pegava. Quando me viu foi murchando as orelhas. Mostrando os dentes começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. Ele quer me morder. A CIDADE NO BRASIL